WL no beat Zerou o ponteiro de mais uma noite E até o amanhecer eu vou brindar o hoje Porque o amanhã pro favelado é acordar cedo e pra batalha Não pros comédia ratão que vivo pra deixar falha E a cada brinco sem saída que haja disciplina E a cada dez funk tocado um cgmc ruzica Um salve pra geral que me escuta Não é som de prostituta Os maloca voçam o dedo pro alto E as mina fica à vontade se quiser mexer com a boca Na arrancada da nave, esse tremeu ficou apavorada E os picô em debate, nós não querem saber de nada Só de frente pro mar, contindo a marola, vendo o pôr do sol Só serear, nós tá fiscando mais pro pescador com anzol E de novo, o Mustang tem vários poçantes Uma piscina cheia de piroques Cank, vejo meu semblante, cuidado Só não vai entrar em choque Somos vida louca no instinto e nas roupas Tipo o que leva a vida no limite Sem d'água ela, nós não marca toco E pra ela, somos um convite Perfume hermoso, sempre bem cheiroso Pelo e vanilha é Victoria 6 Água no rosto, tô sempre desgosto Se quiser, nós vai até Miami Beach E basta só mais um sorriso Que eu te mostro o céu de mais perto Se perdeu no elenco dos meninos Não quis nada com os cara corretos E se tu dá mais um sorriso Eu te mostro o Brock's de mais perto Se perdeu dentro do labirinto A favela é nóis e elas tem um treco Solta o tambor Mil e uma noites e quarenta e três Tem, 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 tem Tipo o cheque de Dubai Pra se acreditar que dessa vez O estouro foi bem mais forte E é assim que nóis vai Só Juju na origem maloca Acordou, deu banho na meiota Então bota o kit que incomoda Pra incomodar todas gostosas Perfume é modelo importado Cabelo cortado, sempre bem trajado O nosso bonde é bolado Nossa fama deixa os bicos brabo Mas fazer o que? Se o nosso nome é forte Se for pra conta é só de pacote Se for pra forga é só no resort Obrigado meu Deus Estoura meu cofre Funk é nosso, corre Quando vê nós só vê se não corre Que a fé proteja todos meus Favela que é o vinho DRCK Nóis vai definir Só jogar pra ganhar Pra, pra, pra No sapatinho se desacreditar Nóis faz você acreditar Que na vida é possível sonhar A evidência é vizinho Só vive em outro ninho Numa levada incrível Faz até papagaio cantar Um funk imprescindível E o beat é meu combustível Na busca do impossível Só Deus pra abençoar Senhor, Senhor, Senhor Me proteja de todo mal Que os inimigos nunca possam me tocar Na dor ou no sonho isso é parcial Estrela brilha onde tem que brilhar Deixa eu dar mais um cortinho no whisky aqui que o bagulho vai ficar gostoso Na gandaia Ela bota, tomara que caia Eu caio pra trás O destino é praia De R1 tu desmaia Pra vocês são títulos demais E o meu funk sobe e sai Faz as patricinhas se desinibir Cê paco, tu um doou palminha A cena é minha então vem pro TV Ciroca pra nós virou água E a festa virou o pudeiro Na piscina ela pula pelada Mergulha dá tudo no dinheiro Tô entocando os pacotes Liguei WN que hoje fudeu Chama as 20 mais top balada Resort patrocínio meu Fica de ar que bancada Que quem tá jogando é nóis A fumaça incita eu E o deboche tá no tom de voz Sou o que sou E a rima impera Nós não vive, nós mata por ela De acordo com o cravo que bate, que bate, que bate, que bate Fica de ar que bancada Que quem tá jogando é nóis Cadê o beat? Todo dia com a corte Nós só tá contando forte Forga na extrema exatidão Cadê o beat? De Dubai vai pro resort Desafurado no corte Gang da Ciroc meu irmão E sai do chão Uma lista de bandidas Dancei com o qual hoje eu saio Um estilo de vida quase sempre copiado Uma mansão gigante Com vista de frente ao mar O que era impressionante Hoje vim a conquistar Foi cena de novela Quando eu passei na quebrada A porte amarela A cena toda roubava E o olhar das gatas Adivinha foi em quem? Não sei se foi em mim Ou nas minhas notas De sem pagar mal pau Quando nós passa Fica de queixo caído Pro pessoal me alas Diz que já foi meu amigo E me chama de mau exemplo Prefiro nem comentar Vai perguntar pra sua filha Com quem ela quer casar É maloqueiro má Deu 4 e 20 é nossa hora É em mim que elas ganham Pede mais e depois foco Tô confundindo a mente delas Já roubei o coração Irresistível pras donzelas Nós somos uma tentação Nós tá tirando Onda com várias nave na pista Nós tá forgando Bem mais do que você imagina Tô tipo check Levando a minha vida Arsenado de bandidas No litoral é só gastando a reveria Na rua de nave Na caça das bandoleiras No pisante Nike No peito A lacosteira Pronto pro combate Convoquei todos amigos E só quem tá Oi abre a boca e dá um grito No pique do beat No pique do beat No pique do beat Elas vai bambiando E desce, desce Flip, switch, avançando Na vida de chat Na goma elas correm pelada E a festa tá desgovernada Se deu brecha é o time ataca WND tá quase nada No pique do beat Salve a todos os guerreiros Da zona leste do mundo Pra todos os cantos do Brasil Que me escuta É visão em cima do beat É arte em cima do beat Em outro nível Pesadelo dos emocionados